Olá pessoal, para quem curte nosso canal no youtube da Scorpion Rebox vou apresentar para vocês um trailer que a gente fez adaptado ele era um furgão pronto e resolvemos fazer um trailer para um cliente que tinha pré forneira com pressurizador, suporte para as inscrições da cozinha, coptop, armários ó, luz de led na cozinha, armários embaixo da pia banheiro, também o botizador funcionando, vaso portaporte, um pouquinho de filhos do banheiro e o nosso chuveiro elétrico esse trailer foi adaptado, como eu falei anteriormente flechinha pressa, colocamos ar-condicionado, persianas aqui a gente tem uma mesa embutida ficou bem bacana, ó, você pode sentar no sofá aqui vira a cama para você almoçar, temos também um frisor bar de 78 litros bastante compartimento para guardar os dentinhos, ó, embaixo da mesa mais uns nichos sintomados para carregar o celular, mais um armário esse era um furgão de descarga e a gente adaptou para fazer um trailer para essa cliente que tinha pressa, ó, persiana do outro lado luz de emergência em 12 volts, ligada na tomada do carro e aqui a gente tem o sofá que vira a cama aqui embaixo tem uma portinha onde está guardado o outro encosto essa parte aqui, ó, a gente tem um pezinho a gente ergue ela para cá e ela vira uma cama de casal no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês ela aberta um espelho bem bacana aqui então a gente fez um verdadeiro milagre num trailer que era um furgão de carga no próximo vídeo eu vou mostrar a cama aberta para vocês bem pessoal, continuando com o nosso vídeo esse aqui é o que eu vou fazer a cama como eu falei anteriormente esse é um trailer que foi adaptado ele era um furgão de carga nosso estava a 0km na loja a pronta entrega e a cliente tinha pressa para viajar e pediu para que a gente adaptasse um trailer para um casal essas janelas não são as novas padrões para trailer elas são mais baixas vocês podem ver que realmente era um furgão de carga e aí a gente está pronto ó, vou mostrar o terceiro para vocês aqui ficou bem bacana, a textura bem fina então, ele tem 1,70 de largura por trailer de comprimento bem adaptado normalmente os nossos trailers eles tem 2 metros de largura e aí a gente consegue fazer uma acomodação bem melhor conseguimos fazer o banheiro maior também esse aqui ficou bem compacto mas ficou com um espaço bem bacana vai do porta-pote então conseguimos adaptar super bacana quando nós fizemos um trailer maior tanto por um casal contra 4 pessoas a distribuição é bem diferente mas a gente consegue fazer algo bem bonito bem compacto em qualquer tipo de espaço a gente tem contato com a nossa equipe de vendas para fazer um orçamento sem compromisso a gente consegue colar várias ideias com os trailers por exemplo, a cozinha externa ou a cozinha interna temos várias opções para fazer um orçamento sem compromisso entra no nosso site www.rebot.scorping.com ou entre em contato no link do website abaixo do link e aí e aí e aí e aí e aí